Alô, alô, alô. Comecei esse vídeo falando baixo, que eu já vou começar esse vídeo fazendo dois pedidos pra vocês. O primeiro deles, pra vocês se inscreverem no canal. O segundo deles é pra vocês deixarem like. O terceiro deles é pra vocês comentarem aqui embaixo, caso vocês tenham curtido ou não tenham curtido o conteúdo. Na real, são muito mais pedidos do que os dois. Mas, depois de pedir pra vocês ajudarem no engajamento e ajudarem na divulgação do meu trabalho, que querendo ou não um like ajuda nessa divulgação. Mas se você achar que o conteúdo foi bom o suficiente, você também pode mandar no WhatsApp pros seus amigos e tudo mais. Eu vou pedir pra que você entre nesse vídeo desarmado. Não é um vídeo curto. Então, peço pra quem puder ver até o final com o coração limpo, veja até o final, porque tem uma série de explicações táticas dentro desse vídeo. E, óbvio, a maioria tem uma opinião. Mas eu vou tentar explicar pra vocês o sentido dessa outra vertente. Três zagueiros ou três atacantes? Eu tenho certeza que vocês acreditam que três atacantes é a formação tática que tem mais a cara do Atlético. Três atacantes é a formação que faz mais sentido pra esse elenco do Furacão. Mas vamos tentar entender por que o Atlético vem utilizando três zagueiros e por que os três zagueiros fazem sentido dentro desse elenco atual, sabe? No final do vídeo vocês votam aqui embaixo nos comentários se vocês preferiram três atacantes ou três zagueiros ou, enfim, se minha explicação não mudou absolutamente nada. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo com o coração limpo e espero que vocês assistam eles com o coração limpo também. Eles não, né? Ele. Mas tô botando aqui o campinho. Um campinho que tem o Atlético só com o Santos ali no gol. O resto dos jogadores não importa. Na formação, três, quatro, dois, um. E o outro time escalado no quatro, dois, três, um. Eu me inspirei mais ou menos no Palmeiras. Confesso pra vocês que esse vídeo é muito inspirado na Recopa Sul-Americana. O Atlético tá ali formatado com três zagueiros e boa parte da torcida pede três atacantes ou pelo menos três jogadores atrás desse centroavante. Por que eu acho que três zagueiros não é um absurdo tão grande? Vamos lá? Primeiro de tudo, a explicação não começa aqui. Não começa na defesa. A explicação começa aqui. Por que se a gente for levar em consideração, quais jogadores a gente acredita que devem fazer parte desse sistema ofensivo do Atlético invariavelmente? Um é o Terence. Outro é o Marlos. E era o Nicão, né? E outro é o Pablo. Beleza? Pablo ou Babinho, enfim. Mas de qualquer maneira, você tem três jogadores aqui. Tirando o Pablo, que eu acho que até incomoda aqui a saída de bola do time adversário. Terence e Marlos não tem esse poder de pressão tão alto, sabe? Então, se você escalar eles num 4-2-3-1, o que acontece? Você vai botar o Terence junto com o Pablo aqui com uma responsabilidade de pressionar e o Terence naturalmente vai ter menos compromissos. Mas se você botar e jogar aqui pro 4-2-3-1 também e adiantar esse número 16 aqui, que na teoria é o Abner e abaixar esse aqui, o que acontece? Você cria uma responsabilidade defensiva desse extremo aqui, acompanha esse lateral adversário e supondo, vamos botar aqui o Vitor Bueno. Sei lá, eu sei que o Vitor Bueno não pode jogar recopo, mas o próprio Jajá. E o Jajá vai ter que acompanhar esse outro lateral. Então, o que acontece? Você dá responsabilidades defensivas pra jogadores de frente. Porque não é porque são atacantes que eles não vão ter responsabilidades defensivas. No final das contas, todo mundo marca e todo mundo constrói. Acho que essa é a principal base do futebol moderno, né? Independente da função, todo mundo ali participa de um jogo coletivo muito forte. Então, supondo que seja o Palmeiras. Aí vai ter aqui o Piqueires. Vai ter aqui o Scarpa. Vai ter aqui o Veiga. Vai ter aqui o Rony. E vai ter aqui o Dudu. Beleza? Então, o que vai acontecer se a gente tiver esses alas com pouco poder de marcação? Sobe o Piqueires pra fazer esse conjunto aqui com o Scarpa. Tá ligado? O volante aqui fecha. Tá um dois contra dois. Aí você tem uma saída de três aqui do Palmeiras, que busca essa saída de três a todo momento. O Danilo sobe aqui. O Zé Rafael sobe aqui. O Veiga encosta. O Rony encosta gerando a vantagem. O Dudu tá lá do outro lado. Beleza? O Jajá, na teoria aqui, tá protegido porque o lateral ficou nessa saída de três. Mas se o Marlos não conseguir acompanhar o Piqueires, você vai gerar uma desvantagem numérica muito grande. E quantas vezes a gente já não viu na temporada passada, essa desvantagem numérica é gerar gols contra o Atlético. Sabe? Se hoje a gente reclama de um Atlético com pouca capacidade ofensiva, antes a gente reclamava de um Atlético que constantemente sofria gols. Em todos os jogos sofriam gols. O Antônio ficou, porra, 20, 25 jogos não sofrendo gols em um, dois, três joguinhos ali, sabe? Então foi algo que atrapalhou bastante a temporada do Atlético pra ter uma estabilidade maior num momento que o time tava até bem no Campeonato Brasileiro. Jogos contra Santos, jogos contra Ceará, jogos que podiam botar o Atlético em outro patamar no começo da competição onde esse salto naturalmente aconteceria. Não. O Atlético viu outro sentido pra sua competição porque a defesa em vários momentos deixou a desejar. E até mesmo em situações como o confronto contra a LDU, por exemplo, que a gente tinha um Atlético muito bem cotado naquele cenário ali, a defesa quase entregou. A gente sofreu quatro gols. A gente conseguiu fazer quatro, mas a gente sofreu três gols, na real. Tá ligado? Então existia um problema ali defensivo. Por que essa formação de três zagueiros ajuda? Não é porque a formação de três zagueiros possibilita que a gente jogue com três zagueiros. A ajuda não tá ali, mas a ajuda tá ali na frente. Porque você tira a responsabilidade defensiva desses caras. Você cria uma linha de cinco aqui muito forte. Tá ligado? Você cria uma linha de cinco aqui muito forte. Então você controla a largura de maneira mais eficiente. Porque, por exemplo, se esse cara for ponto, a jogada se desenvolve aqui. Troca de passe, troca de passe, troca de passe. Traz esse lateral esquerdo pra cá. Um cruzamento aqui dos caras pode encontrar o Dudu aqui. Então isso é uma largura mal controlada. Mas se tem mais uma peça aqui, o Dudu ainda vai ter que entrar em confronto, seja com esse, seja com esse. E esse jogador aqui, ele pode vir pra dentro pra ajudar. E esse aqui vai equilibrando a linha, sabe? Então você tem uma igualdade numérica no último terço de campo. Então você tira compromisso desses caras aqui, que não são caras com vigor físico muito considerável. E se protege melhor. Como eu acho que o Atlético ainda não é um time maduro o suficiente pra pensar em somente atacar. Porque em 2018 as coisas aconteceram muito pela qualidade do time e pela qualidade do trabalho que acontecia naquele momento. Mas em 2019 já era o time mais maduro. E também tinha os jogadores que possibilitavam o controle de jogo. Que hoje eu não garanto que o Atlético tem. E a peça que mais possibilitava esse controle de jogo se chamava Bruno Guimarães. E o Bruno Guimarães hoje é um cara que a gente tá vendo o talento dele. Como é difícil encontrar outro Bruno Guimarães. Então a gente já falou da parte defensiva. Agora vamos falar da parte ofensiva. Quanto a gente ganha com os três zagueiros. Na real, o que a gente ganha com os três zagueiros? Esses dois jogadores aqui. Sei que um carrega muita dúvida por parte de vocês, mas o outro é esse aqui. Dar liberdade pros alas é muito importante. É fundamental. Dar liberdade pros alas é fundamental, tá ligado? Primeiro, por quê? Porque hoje, por exemplo, pra Recopa, a gente não tem um ponto à esquerda extremamente confiável, tá ligado? Muito pelo contrário. A gente vai precisar desse apoio do Abner subindo. Porque se a gente jogasse, por exemplo, aqui com uma linha de quatro. Você teria Thiago Eliano e Pedro Henrique, supondo aqui. Marcinho voltava aqui. O Marlos pegava aqui na amplitude. Terence, pá. Beleza? A gente pode botar esse número dois aqui, o Jajá. Sei lá, qualquer um. Qualquer um. A contribuição ofensiva de Abner e Marcinho seria muito menor. Seria muito menor. No lado direito, você ganha tendo essa associação, Marlos e Marcinho. E o Terence pode encostar pra gerar essa vantagem, sabe? Porque não necessariamente, enquanto o Marlos estiver aberto, você vai ter esse Terence aqui encostando nele, esse talento perto de talento. Em algum momento você pode ser, sei lá, o Eric aqui, sabe? E eu prefiro dar essa liberdade pro meu ala do que dar essa liberdade pra um volante, sabe? E no lado esquerdo nem se fala. Eu prefiro proteger o suficiente aqui com o Nico da vida. Com o Nico da vida. E liberar o Abner. Liberar o Abner, tá ligado? Pra que o Abner seja esse jogador de chegada de fundo. Até mesmo jogando o Abner e Pedrinho, quem sabe? O Abner vindo um pouquinho mais pra dentro. O Abner virando meia. Mas acho que dentro das opções que a gente tem hoje pela área esquerda, eu confio mais nesse Abner avançando. Ah, mas é um Abner pragmático. Contra o Pearão criou grande chance, contra o Flamengo deu assistência, contra o Red Bull criou oportunidade de gol. Então, foi um Abner que apareceu nos momentos mais importantes, mais relevantes lá na frente, tá ligado? Então, a gente tá falando de vários cenários aqui que são relevantes e que podem qualificar o Atlético jogando com três zagueiros. Por que o Atlético, em vários momentos, sentiu dificuldade com três zagueiros? Eu acho que passa por dois fatores. Primeiro esse aqui. A gente não optava por zagueiros que construíam tão bem. Por exemplo, acho que o Fasson é imprescindível. E eu acho que se o Pedro Henrique não melhorar, o Zé Rivaldo também é um nome que não pode ficar de fora. Sabe? Porque são dois zagueiros que constroem muito mais. Que qualificam essa possibilidade de jogar com três zagueiros. E outra. Você pode ter duas peças aqui que você não tinha. Uma é o Matheus Fernandes. Que é diferente do Cittadini, que é um volante de mais transição, famoso boxe-to-boxe. O Matheus é um cara de mais controle de jogo. Pode fazer com que sua retenção de bola seja maior. Então, o Abner pode encostar aqui com o Matheus, com o Teranjo. E você gera uma zona de muita capacidade de diálogo. De jogadores que se encontram o tempo inteiro. Tem capacidade de passe muito forte. E obriga, por exemplo, um Dudu voltar. Então, não é só o momento de se defender. É o momento de se atacar e prender a defesa do Palmeiras também, sabe? O Fasson também pode avançar. Você pode concentrar jogadores talentosos numa zona aqui. E não ter uma demora muito grande, que nem a gente tinha na temporada passada. Quando o Pedro Henrique, principalmente, dificultava muito nossa saída de bola. Então, vou trazer esses jogadores pra cá. Você tem o Marcinho, o Eric e o Matheus Xenandes. O Matheus ajuda nesse controle. Fasson e Zé ajudam nessa capacidade com a bola. São dois zagueiros que se comportam melhor com a bola. São dois zagueiros que têm essa facilidade em inditar esse ritmo de jogo lá de trás. E, principalmente, o Marlos. Que, junto com o Terence, eu acho que eles trazem mais qualidade. Eles trazem esse brilho técnico. São a cereja do bolo. E fazem essa retenção de bola ser suficientemente capaz. Então, a gente já falou aqui, ó. A gente já falou aqui de algumas situações. Zagueiros que constroem melhor. Volante que tem mais qualidade no passe. Não é um volante de tanta transição. Então, não é aquele cara que vai e volta a todo momento. É o cara que vai parar, respirar. Fazer com que o Atlético fique com o bolo no ataque. A chegada de um cara que é quase uma unanimidade técnica, como o Marlos. Obviamente, é um Atlético que vai ter mais mecanismos, mais maturidade. Desde a temporada passada. Ano passado, o esquema de três zagueiros foi quase para preencher ali uma lacuna que foi criada por um Atlético. Que precisava reagir depois de perder seu técnico. Depois de perder um cara importante. E eu acho que a grande questão do time com três atacantes. Ou jogando num 4, 2, 3, 1. É a dificuldade desses extremos de retornar. De ajudar na recomposição. De criar uma linha de mais capacidade de marcação mesmo. Acho que não tem nenhum termo mais específico que não seja esse, sabe? Então, óbvio. Jogar com três atacantes te dá um volume ofensivo melhor. A gente pode voltar aqui para o campinho, sabe? Você aqui jogando com o Terence, Marlos. Aí você pode botar o Abner aqui. Tira o Fasson e bota um Jajá, sei lá. Porque eu acho que o Jajá é o único ponto esquerdo que sobrou para enfrentar o Palmeiras. Você pode tirar o Zé Ivaldo daqui. Tá ligado? É, você prende um pouquinho mais o Eric. Deixa o Matheus avançar. O Terence avança. O Terence volta aqui para buscar jogo em alguma situação. Existe a impossibilidade. Não estou falando que não existe. Que fica feio, tá ligado? Muito pelo contrário. Esses jogadores vão ter que se preocupar. Vão ter que retornar aqui. Em muitos momentos, você vai ter o time adversário marcando mais ou menos assim. Sabe? Mas aí é outro questionamento tático que eu levanto aqui para vocês. A gente já está falando numa zona extremamente congestionada. De jogadores que vão ter dificuldade para avançar. Tá ligado? Por exemplo, você vai ter uma entrelinha aqui com dificuldade. O Pablo vai tentar afundar aqui para jogar essa defesa para trás. Mas, por exemplo, o Terence, o Jajá e Marlos, principalmente, eles vão a todo momento tentar ser pressionados pela defesa do Palmeiras. Pelo volante, pelo lateral e tudo mais. Aí você imagina. Se você tira um jogador daqui atrás para cá. Não estou falando para tirar o Terence. Enfim. Mas tira um jogador daqui. Sobra mais espaço. Porque você tem menos gente dividindo esse espaço. É mais um argumento que eu penso e acredito que seja equilibrado a gente não descartar o esquema com três zagueiros, sabe? Então, já falei. Eu acho que o volume ofensivo aumenta naturalmente. Mas acho que esse volume ofensivo também tem um preço a ser pago que passa por uma instabilidade defensiva. E, no começo de temporada, mais vale você ganhar confiança de 1x0 em 1x0 do que você pensar e sonhar no 4x0. Mas, para isso, tomar algumas porradas e tomar alguns gols, tá ligado? Então, hoje, eu continuaria com o esquema de três zagueiros, sabe? Eu optaria pela manutenção do esquema de três zagueiros, mas o esquema de três zagueiros mais potente ofensivamente. Jogar com três zagueiros não significa jogar de maneira defensiva. No esquema de três zagueiros, você tem três jogadores na última linha. No esquema, você tem quatro jogadores na última linha. Seus laterais contribuem muito menos. Você vai precisar fazer uma recompensação com o volante segurando, sabe? A gente viu o Palmeiras no Mundial, em vários momentos segurando o Danilo, em vários momentos segurando o Marcos Rocha. Então, não existe fase ofensiva que você ataque com oito jogadores. Se você ataca com oito jogadores e deixar só dois zagueiros, você vai estar extremamente desequilibrado. Você precisa ter o mínimo de desequilíbrio para quando você perder essa bola, acontecer a transição e a transição ser bem feita, beleza? Você pode continuar com a sua opinião. Tem todo o direito. Mas eu acho que eu apresentei argumentos razoáveis para a gente acreditar que o esquema de três zagueiros também tem seu potencial. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like aí. Conto com a moral de vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.